boa tarde loucos por gangsta eu vou fazer aqui a missão de zumbi do evento de zumbi que está acontecendo nessa sexta-feira eu vou fazer aqui dá uma atualizada aqui porque sempre aí quando tem evento mês em mês eu faço o vídeo aí para mostrar para vocês então eu não fico bem legal se passar despercebido sem eu fazer um vídeo então vamos lá pacto demônico sem vagas no inferno mande os zumbis de volta para a cova desta vez para sempre então vamos ver aqui os prêmios dos placar recompensa por ficar entre os melhores 20 no evento sem vagas no inferno quadrilanche nível 2 recompensa por ficar entre os melhores 100 no evento sem vagas no inferno fuzil experimental nível 2 recompensa por ficar entre os melhores 400 no evento sem vagas no inferno grande arma clássica recompensa por ficar entre os melhores mil no evento sem vagas no inferno cornucópia nível 2 esses são os itens que está no placar então vamos iniciar aqui alerta do modo sobrevivência durante essa missão você terá acesso limitado à loja você só pode ativar amplificadores que você já comprou complete a missão para retornar acesso total ao inventário é isso aí como falou aí na descrição depois que você entrar no evento não tem como você voltar para trás para você comprar munição ou qualquer coisa você não vai ter acesso você só tem acesso depois que sair do evento então você compra todos os kits de saúde logo o tanto que você tem a capacidade no inventário no meu caso eu tenho a capacidade de 15 vou comprar os 15 e a arma melhor galera pra você está usando aí pra matar zumbis eu recomendo tem essa arma aqui que eles falam esse aqui o rifle zy que é que aqui está uma função extra que causa até cinco vezes mais dano a zumbis isso aqui galera é mito isso aqui não vale nada nem venha com essa arma a melhor arma aqui que você pode matar zumbis é a essa arma que atirador de seringas nível 3 essa é a melhor essa é a melhor que tem se você quiser também você tiver a arma e grande arma patriota você pode equipar ela por precaução quando acabar as munição da arma de seringa e também tem essa outra arma aqui galera na na linha das pistolas que é essa se liga das pistolas rapaz eu estava nas metalhadoras aí você ativa também essa arma de raios nível 3 você equipa ela por precaução galera então vamos lá sem vagas no inferno mandar um salvo aí galera pra um inscrito do meu canal aí além tutoriais é um inscrito aí que é fã do meu canal sempre está comentando então cara obrigado fazer o melhor aqui pra você e pra todos aqueles que gostam do meu conteúdo então vamos lá como falei pra vocês a melhor arma que tem é atirador de seringa nível 3 como estou usando aqui ó aí vocês vão pegando vão pegando todas as munições que os zumbis vão dropando na morte dele pra aumentar e quando você vê galera esses pontinhos vermelho no mapa vocês viram e se direciona até a eles porque você tem que matar eles porque você tem que matar eles pra você ganhar tempo cada vez que você ganha tempo aí vocês vai ter a possibilidade de fazer mais pontos de pontuar que é matar muitos zumbis e sempre atualizando a informação lembrando a vocês que esses zumbis armados que tem o pontinho vermelho no mapa quando ele aparece ele dropa cinco pontos é o que vale a cinco zumbis comum quando você mata entenderam e vocês também é evitam de destruir carros quando a mira da arma fica nos carros você tenta correr pra sair porque quanto mais vocês atiram nos carros que gasta a munição de vocês e no final aqui se você conseguir muito tempo é capaz você ficar sem munição e pra você conseguir tempo você tem que matar mais os os calbóis armados os zumbis calbóis armados muitas vezes aparece aparece um tempo aleatório mas só que o certo mesmo a maioria das vezes é você matar os calbóis mas não sei o que foi que aconteceu que antes mas nas versões bem anteriores mesmo toda vez que você matava os zumbis armados os zumbis armados os zumbis armados o tempo é 10 segundos e agora depois das versões recente não tá dropando tem hora você não sei se você já prestar atenção que tem hora que a gente mata os zumbis armados e ele não dropa acho que vocês já perceberam acho que vocês já perceberam já tá vendo galera não tá dropando muito então se dropar isso aqui dá pra fazer muito mas não tá dropando já teve vezes aqui galera que eu fiz até 500 aí eu não consegui muitos aí porque não tá dropando muito antes como eu falei dropava toda a morte de um cowboy armado dropava o tempo e agora não tá dropando mais eu matei vários e não conseguiu dropar o tempo e também tem vezes que dropa tempo aleatório de zumbis comum mas não é muita chance então consegui ainda matar 246 tá muito bom galera e dá uma ideia pra vocês vocês não podem matar mais de 600 zumbis se você tiver a chance de matar quando chegar em 600 zumbis você desiste você desiste corre se livra até o tempo zerar o cronômetro porque se você matar não vai pro placar então é isso aí espero ter ajudado vocês aí e valeu